Os ingleses reais, como sempre, são muito fiéis à etiqueta. As férias são organizadas de acordo com compromissos precisos e inevitáveis, que envolvem todos os membros da família e exigem um ritual restrito. Sua majestade tem uma qualidade com a qual todos podemos nos identificar. Ela gosta do Natal, tanto quanto nós. Acredita-se que a Rainha Carlota, consorte de Jorge III, tem apresentado a árvore de Natal à família real. O entusiasmo posterior da Rainha Vitória e do príncipe Albert, pelo costume, ajudou a espalhar a popularidade por todo o país. Hoje, a Rainha e os membros de sua família costumam dar os toques finais em sua árvore de Natal. O Natal é provavelmente o melhor feriado em família. A troca de presentes é no dia 24 e não no dia 25. Como a Rainha deseja, e não devem ser excessivamente suntuosas, as comemorações começam na véspera de Natal, quando toda a família real se reúne na residência real em Sandrihan apenas três horas de carro de Londres. Para ir a Sandrihan, a Rainha Elizabeth viaja em um trem comum, com centenas de passageiros, obviamente escoltados por seus guardas-costas. Sandrihan é propriedade privada da Rainha, portanto não faz parte do Estado. No dia de Natal, toda a família vai à missa. É uma igreja de Santa Maria Magdalena para sua missa particular, e depois assiste à missa oficial às 11 horas. Essa missa é junto com seus súditos. É uma igreja rural visitada pela Padra da Avó, a Ria Vitória, que data do século XVI. O almoço é servido peru e caça selvagem, seguido pelo discurso da Rainha na TV. À tarde, a tradicional caça alfazão ocorre antes do chá, que exige a troca de roupa. À noite, todos participam de um jantar elegante e mais sóbrio. A primeira transmissão de Natal foi feita por Jorge Quinto em 1932. No mês de dezembro, a Rainha dá a cada membro de sua equipe um presente ao voucher, cada um carregado com uma quantia em dinheiro, que varia dependendo de quanto tempo eles trabalharam em seu serviço. Ela também dá a ele serra de 1500 pudim de Natal para dividir entre eles, presentes com um cartão de felicitações. A majestade também doa dinheiro para instituições de caridade, e além de oferecer árvores de Natal para igrejas e escolas em todo o Reino Unido. Isso é o que chamamos de espírito de Natal. Chefes reais da rainha compartilharam a receita tradicional do pudim de Natal da monarca em sua página oficial do Instagram, para marcar o último domingo antes do tempo do juvento. Continuando, sim, a tradição de seu pai, o rei Jorge VI, e seu avô Jorge Quinto, que eram distribuídos aos funcionários do Palácio, funcionários do Correio do Tribunal e da Polícia do Palácio, cada pudim acompanhado pelo cartão de felicitações da Rainha e do Duque de Edimburgo. Embora a receita inclui, bebida alcoólica, como cerveja, rumo, escuro e conhaque, os chefes revelaram que quem procurou uma versão sem álcool pode usar suco de laranja ou chá frio. Então aparece a secreta receita e dizem que depois disso está sendo comercializada em vários lugares, talvez com adaptações. A aparência, pelo menos, é boa. Parece um pudim de Natal, também conhecido como pudim de ameixa, mas se assemelha a um bolo de frutas embalado com frutas secas e temperos, como canela, noz e moscada, todos unidos por ovo, farinha, pão ralado, açúcar e sebo, que é gordura de carne. Vamos aos ingredientes. 250 gramas de passas, 250 gramas de groselha, 115 gramas de ameixa, 150 gramas de frutas cristalizadas, 250 gramas de sebo vegetariano, pão ralado, 250 gramas, 90 gramas de farinha, 12 gramas de especiarias mistas, 2 ovos inteiros, 180 gramas de açúcar demerara, 275 ml de cerveja, 40 ml de rumo escuro, 40 ml de conhaque. Instruções. Como preparar? Combine os ingredientes secos em uma tigela, junte os ovos e o líquido. Pressione a mistura em bacias de pudim untadas e cubra com um círculo de papel manteiga. Cubra as bacias com papel alumínio e coloque os pudim em uma panela funda. Encha com água até 3 quartos da altura da bacia do pudim. Cubra com papel alumínio e cozinhe por 6 horas, reabastecendo a água, se necessário. Feitos resfriados, embrulhe bem os pudim e mantenha o local fresco até o Natal. Quer saber como servir a sobremesa? No dia de Natal, reaqueça seu pudim em banho-maria por 3 a 4 horas. Remova da bacia usando uma faca arredondada ou espátula. Abra em um prato, decore ou flambe e sirva com molhos de conhaque e natas. A especialista em segurança alimentar afirma que bolos de frutas podem durar mais do que o tempo de uso usando álcool. Isso ocorre porque frutas secas, cascas e nozes contem pouca humildade. Bactérias que causam intoxicação alimentar precisam de umidade para sobreviver. Deixem nos comentários que acharam da receita. Se fariam ou tentariam fazer substituindo algum ingrediente. Então é isso pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para trazer mais conteúdos curiosos para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.